da gente. Essa terça-feira com cara de segunda, é claro que nós vamos falar de oportunidade, porque terminam hoje as inscrições para o segundo semestre do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Então podem participar os estudantes que tenham prestado o Enem a partir de 2010 e que tenham obtido nota igual ou superior a 450 pontos na prova e também não ter zerado a redação. Quem quiser se inscrever, basta acessar o site que está aparecendo aí na tela, o site do FIES, que o endereço é fies.mec.gov.br. O resultado da pré-seleção vai ser divulgado no dia 9 de julho. A lista de espera vai ficar disponível do dia 15 de julho ao dia 23 de agosto, também lá no site do FIES. E atenção, concurseiros, porque foi divulgado o resultado e a classificação preliminar do concurso da UFPB. E o Everton Correia tem as informações para a gente. O resultado é para os cargos em que não é necessária a prova prática. O resultado das provas objetivas já está disponível em três listas diferentes, ampla concorrência, cota para negros e também para pessoas com deficiência. O candidato também pode observar o boletim individual de desempenho, que vai ficar no site do Sertame por 30 dias. Vale lembrar também que, como é resultado preliminar, ainda cabe recurso e esse recurso deve ser feito até o dia 13 de julho, às 9h59 da manhã. Para conferir a lista de aprovados, classificatória, está tudo lá no site www.institutoaocp.org.br. Vale lembrar que os cargos são de nível médio, médio, técnico e superior, com salários que podem até passar de R$ 4 mil. Vale lembrar também, mais uma vez, o site www.institutoaocp.org.br. Everton Correia, para a TV Tambaú. E agora eu quero ter uma conversa séria sobre o seu...